Fala aí rapaziada, beleza? Mano, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Mano, se liga. No vídeo... peraí, peraí, já viu... eita, molesta. Mano, o vídeo de hoje aqui eu vou trazer mais um episódio de série Gameplays. Gameplays, dessa vez eu vou jogar com essa arma aqui, mano. MG4. Essa arma aqui, faz barulho de MC, liga essa arma, mano. Meu, tu é louco, velho. Essa arma aí vem na atualização Sibéria, mano. E, cara, tô trazendo aqui, quero agradecer ao Pânico. Vai, 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 Alex, sai do respawn. Quero agradecer ao Pânico, que foi quem prestou a conta pra nós estar gravando aí. Vamos gravar aqui, vamos ver o que é que vai sair. Tô num cara de um possizinho aqui, básico. E, cara, o record dela é estranhão, velho. E tô com o Slow, se apresenta aí, Slow. E bora, bora, hein. E, mano, vamos ver se a gente pega esse Ace. O cara, o Ace tá meio longinho, mano. Mas vamos tentar. Rapaziada, essa arma... Não, vocês tão vendo o record dela como é osso, velho. Eu tô dando um toque bem devagarzinho aqui e a bicha tá parecendo uma doida, tá ligado? Pegamos ali, beleza. Sem bíceps pra segurar o record. É, é pra acabar logo, tá certo. Tá certo. Só chora. Vai, mano. Mata. Caraca, velho. Vem cara costa. Ai, meu Deus. Ai, não vai suar. Bora. Bora. Sem desanimar. Sem desanimar. Mete o dedão mesmo. Mete o dedão que essa arma tem... Sem bala é pra trabalhar no dedão. Dedo dessa porra. Tem... Eis, Luto. O microfone tá dando uma chiadinha, velho. Ah, velho, junta. Tá ligado como é que é. Pera aí, pera aí. Deixa eu matar o... Isso. Fica, fica, fica abaixo. Não adianta. Não adianta descer o dedo. Você tem que tentar controlar o máximo possível o record dela, mano. Ó, vai se lascar, mano. Tem condição. Essa gameplay vai ter rage. Eu já tô vendo aqui. Beleza. Peguei o leque aqui. Suave. Não, beleza. Suave. Não, na moral, rapaziada. Pra quem não ouviu, eu fiz a gameplay da Chainsaw, que é a arma que vem junto com essa arma aqui, a MG4, na caixa, tá ligado? Lá no Mercado Negro. E, mano, a Chainsaw é muito contrário dessa arma, mano. A Chainsaw é outro, mano. É uma arma até... Eu achei OP, tá ligado? E aí o cara veio... Não, ok. De boa. Aí o cara veio pegar essa arma aqui, mano. Meu Deus, que arma lixo. Toma aí, pato. Eu vou ver, pelo menos, se eu saio positivo dessa bagagem. Ó. Ai, mano. Meu Deus, cara. Meu Deus. Vai ter rage. Vai ter rage. Olha isso, mano. O cara mete bala. Além do cara meter bala, faz com que ela tenha o dano baixo, mano. Ela tem uma mira. Agora que eu vi. A mira não serve pra merda nenhuma. A arma é... Amarrar tem um recoil grande. Ó. A mira, meu Deus do céu, mano. Desista. Salva aí pros moleque que tão falando de nada. Pronto. Tá certo. Deixa eu pular aqui na gola desse... Isso. O bagulho vai ser assim agora. O cara pula no BHOP e já mete no bala. Tem nega aqui que eu vi. Se foi eu, figuinha. Se foi eu, figuinha. É eu, né? Era não. Não, não, não. Ixi, mano. Ainda bem que eu matei, velho. O ata, o ata, mano. Eu atirei na cabeça daquele moleque. Eu tinha atirado na cabeça daquele moleque, mano. Ah, vai se lascar. Aí pega o cara de respawn, ó. Não, eu não vou colocar a mira. Eu vou colocar a mira dessa distância aqui. Aí lasca tudo, mano. Beleza. Pegamos. E outra coisa. Olha, agora ela é rápida. Ela é rápida camisera, mano. Isso. O cara... O cara... Eu fiz pezinho, tá ligado? Pro cara, o cara subiu em cima, mano. É nada. Não, não, não. Para, mano. Ô, meu Deus. Toma, vai. Vamos ver se a gente pega pelo menos esse, mano. Pula aqui nos moleques assim na guela. O esse tá meio longinho, mano. Cabeça do queixo e pá. O esse tá meio longinho. O moleque tá vindo aqui na maior astúcia. Pera aí. Isso. Olha pra trás. Isso, mano. Olha pra trás não. Olha pra trás não. Eu gosto assim mesmo. Quando o cara nem... O atafak, mano. O atafak. É o adafak. Não, não sei... Não. Eu desisto. Que arma OP, mano. Que arma ruim. Na misera, velho. Sério. Que arma ruim, mano. Cara, os caras tão falando no chato ali. Eu não tô nem vendo, velho. Se eu for olhar chato, eu não jogo... Mas não, hoje não. Tá ligado? É, vem pegar na faca, né? Aí o cara já ia encostar ali, mano. Os caras tão ligados, mano. Na conta do pânico. E os caras querendo pegar de faca. E, mano, só uma duvidadinha aqui. Eu tô no 7 do Nordeste, velho. Tô no 7 do Nordeste. E roxa. Pigzinho 8. Pra variar, né? Não, nem, não, nem. Aff. A Média acaba chato. Pera aí. Ah, mano. Eu ia matar o moleque. Vem cá. Maca, mano. Tome, Linho. Tome na bênção do queixo. Você nunca mais esquecer. Nessa caroçada aí. Ah, mano. É mentira, velho. Aqui, aqui. Dá pra fazer a festinha. Mano, o bom é quando os caras nascem perto. Tá ligado? Aí o cara só faz descer o dedo e pronto. Faz a festa. Aí o cara nasce e tem respaldo do outro lado. Aí dá merda aí. Não sei o quê. Aí já tem um cara corte aqui. Meia quarto. Ok. Mas o cara tá de M14, EBR somente. Ô, véi. A Z8 agora fez. A alegria dos povos. Eu também que eu matei, mano. De roxa. A Z8 aí. A alegria dos povos aí. É nóis. E eu também tô de... A carreira de drag. Eu não sei quando... Eu não sei quando é que esse vídeo tá saindo. Mas a galera tá ligado que teve uma época aí que a Z8 liberou código de arma aí pra... De mercado negro por 7 dias. Mano, tá todo mundo. De M14, EBR pra variar. O povo... O povo não pega um AK, não pega uma arma descente, não. Pega logo o quê? O M14, EBR. Por quê? Porque os caras são BR, né? O que é BR, mano? Nigga, nigga. Aí vem de pegar, não. Vamos pegar um AK pra gente treinar. Não, mano. É mais fácil. A gente pega um M14, EBR. Que é só descer o dedo e mata por uma outra. É claro. Para até o container. Né? Ok. Não, suave, Lec. Suave. Você é um mito das snipes. Aí vem o cara costa. Ô, meu Deus. Oi, 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 mano. Vai, zobeiros. Cadê, mano? Aí vem o cara costa de novo. E agora eu comecei a morrer. Não, não. Ixi, agora eu comecei a morrer. Bora, partiu. Matar agora. Vou matar. Não vou brincar mais, não. Eu queria... Não. Ah, capa chato. Sou eu, viado. Era tu, era? Não, era não. Eu virei as costas e saí. Eu vi o cara dando uma raia. Dizendo que o cara tava apinando trocação, mano. Pode ir, Gaia. Eita, caraca. Que atras... Ah, mano. O cara vem costa. Vem costa não, parceirinho. Vamos. Mano, vamos, vamos na... Eita, caramba. Faz isso não, mano. Vamos na harmonia. Eita, se eu matar... Se eu matar na granada, é cagado. Não, se eu matar na granada nessa gameplay aqui de novo, mano. É cagado ao pé. Ali foi... Não morra. Não morra. Bota o sino do Osset na sua testa. Eu não vou morrer. Eita, filho. Eu tirei 57. O coletivo dela é blindado. Não, você vai... Nathan, tu vai ver na gameplay. O que é que eu tô fazendo aqui? Eu não tô tirando HP, não. Eu tô tirando as tripas. E o cara não morre. Não se morre de boa. Foi que nem, Nathan. Como é que tu fala? O cara teve o quê? Uma convulsão. Um AVC. É, mano. Tem hora que o cara atira na cabeça do cara. O cara mexe sem a cabeça e nada. E não mata, tá ligado? Pisca vermelho. Pisca vermelho não, jumento. Dá ritmo aqui. Pisca vermelho, é? Não é não? Ó. Não, aí tá ligado que quando eu pego esse, eu não encontro ninguém. Slow. Costa, slow. Costa, slow. Costa o quê? Costa o Marcelinho. Pulei pra ter d'água. Aí eu acabo... Deixa eu pegar, deixa eu matar. Aí, mano. Ah, quer aparecer, né? Quer aparecer, mano. Eu já falei que isso ia aparecer. Bota um peixe na bunda e diga o que é seria, mano. Como é que é? Bota um peixe na bunda e diga o que é seria. Essa é a solução. Eita, pô. Peraí, peraí. Aqui tá preso. Mentira, mano. Mentira. Eu não matei esse moleque, mano. Para. Volta aí, volta. Volta, volta, moleque. E isso? Olha pra trás. Não, Len. Calma. Esse sou eu. Esse é tu, é? É tu, é? É, sou eu. Sou eu. Eu não sabia que era tua, Slow. Não sabia não, parceirinha. E, rapaziada, mano. A gameplay aí tá chegando no final aí, ó, mano. Tamo chegando. Peraí, deixa eu pegar esses dois logo aqui. E, mano, é isso aí, ó. Se tu gostou da gameplay, desculpa aí pelos que, porque, mano, essa arma não ajuda. Sério, eu não gostei muito dessa arma. Mas, eita, caraca. Eu dei... Pensa aí, eu dei um headshot no moleque e deu traumatismo crâniano, velho. Essa aí foi OP. E, rapaziada, é isso aí, mano. Deixa teu like, teu favorito. Curta minha página no Facebook, tá aí na descrição. É nóis. Morra não, morra não, filhote. Filhote de tartaruga. Vai. Acabou a tacar... Isso, vem passar na faca. Vem, pato. E é isso aí, rapaziada. Deixa eu ver. Peraí, não acabou ainda não. Eu tô querendo... Eu tô querendo me despedir a força do vídeo, tá ligado? Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai. Foi, foi. Vem um último, vem. E falou, rapaziada. Valeu! Fui! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí